Vamos lá na frente agora Vira para cá Olha o dedo na tela Arelinha Tensou um pouquinho E aí maluca Mas nunca pesquei Eu pesquei Onde é que é isso? Meu Deus do céu Eu pescou quando a Maria era viva Quem? Ave Maria Pesquei naquela época Você pescou quando a mãe foi na Maria lá? Não sei Naquela represa de menino Eu pescou quando a Maria era viva Na tarifa Na tarifa Que o Jack enrabou nós Você quer pé de que? É a água A água nativa? É Ali ó Vamos colocar uma cagada aqui Porque não saquei do corredor Você passa aqui Hã? Ele não sobe Um bagaçom dele Tem um pote que uma água sofreia? Pode Mora logo não Você quer sair que hora? 3 horas 3 horas? Você falou que era 3 horas? 3 horas Ai que coisa boa Tá bom Que sol Que peção Nossa Vem se filmando pra jogar no YouTube Lucas Uh Tá bom já Vem se filmando pra jogar no YouTube Tá pra jogar no YouTube No YouTube No YouTube